Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos agora para nossa aula de número 200, isso mesmo, olha só quantas aulas a gente já teve aqui, quantos momentos juntos nós tivemos de aprendizado e a gente chegou na aula de número 200, né? Vamos para uma aula de linguagens e a gente vai refletir. Qual é o texto? É uma aula que nós iremos fazer uma revisão de todos os tipos de textos que a gente trabalhou ao longo desse ano com vocês, né? Então vocês vão ter a oportunidade aí de relembrar quais eram os gêneros textuais, os tipos de textos que a gente utilizou na nossa aula, vocês vão ver aí, vão relembrar de várias coisas que nós estudamos ao longo desse tempo, tá certo? Antes, né? A gente vai fazer a leitura desse livro aqui, ó. Para que que serve um livro, né? É o nome desse livro. Para que que serve um livro? Você já se perguntou? Já se fez essa pergunta, né? Eu fiz essa pergunta para minha filha e aí ela respondeu que um livro serve para a gente ler, né? É isso, você acha também que um livro serve para a gente ler, né? Então a gente vai ver aqui nessa história aqui, o que será que acontece, né? Então na capa aí a gente está vendo uma bruxa, parece que é uma bruxa, né? Um bruxo, a gente não sabe. Uma menina, né? Nas costas da bruxa, um menino lendo, ó, com o cabelo, chega para estar espantado assim, né? O cabelo dele e ele está lendo um livro. E observem, ó, na capa do livro, vejam se vocês conseguem observar aí, ó. Quem é que está na capa desse livro? A bruxa, que ele está lindo, né? Então olha que interessante essa capa, né? A capa já dá uma dica para a gente do que o livro vai falar, né? E é um livro que as pessoas, os adultos, né? Os estudiosos aí da língua portuguesa, eles falam que é um livro que faz uma metalinguagem. O que é isso, Proiane? É um livro que fala sobre o próprio livro, né? É um livro que brinca com a estrutura do próprio livro, brinca com outras histórias. Vocês vão ver como é divertida essa história, tá certo? Então a prova vai parar aqui essa projeção e vai apresentar para vocês a história. Para que que serve um livro? Vamos refletir juntos? Vamos lá. Olha só, para que que serve um livro? Pronto, olha só, esse livro ele foi escrito por Chloé Leguei, né? E traduzido por Marcia Leite, então não é um livro brasileiro, não foi um livro escrito em português, né? Ele foi um livro escrito em outra língua, pelo nome aqui da autora, né? A Chloé imagina aqui que seja uma autora francesa, né? E aí foi traduzido para o português por Marcia Leite. Acontece muito isso, né? Tem vários livros aí que a gente lê que foram escritos em outras línguas. Por exemplo, O Pequeno Príncipe, né? Não é um livro brasileiro, né? Foi traduzido para o português para que a gente pudesse ler. Tem outras histórias também aí, os contos clássicos, né? Os contos de fadas, eles não foram escritos em português. E aí, os autores brasileiros, eles traduziram para o português. Aqui no Brasil, tem autores que escrevem para crianças, que a gente já viu, né? Tem o Monteiro Lobato, a Ruth Rocha, né? Tem diversos autores aí que eles escrevem em português. E também o livro deles é traduzido em outros idiomas, né? Para que outras crianças de outros países possam também fazer a leitura desses livros. Olha que legal, né? Então, se você não sabe ler inglês, não sabe ler francês, né? Então, a gente tem essa possibilidade hoje de ler livros traduzidos. Olha que legal, né? Então, vamos lá. Olha só. Afinal, um livro serve para quê? Um livro é um esconderijo de tranquilidade. Um livro é um amigo quando os outros aborrecem você. Um livro é uma aventura que você vive sem sair do lugar. Em um livro, você pode encontrar a solução para seus problemas. Um livro pode ir com você para qualquer lugar. Um livro pode ajudar você a entender melhor a vida. Um livro é suspense. E calafrios. Um livro faz você crescer. Um livro faz você crescer. Ler um livro é um bom jeito de compartilhar. E é um carinho também. Um livro é como fazer uma viagem maravilhosa. Um livro é a voz de alguém. Este livro foi feito por uma pessoa como você. que tal fazer um livro? Um livro é um livro. Você também. Olha só. Enfim, gostaram dessa história, né? Então, vem mostrando aqui, ó, todas as aventuras que o menino vai fazendo. E a gente vai vendo aqui esses bonecos, os bichos, os animais. Vocês acham aqui que essas coisas acontecem na realidade? Ó, eu imagino que esses bichos aí, esses animais fazem parte da imaginação. Fazem parte da leitura que o menino está fazendo naquela hora, né? Então, aqui, por exemplo, ele está lendo o livro de Robson Cruzoé. E nessa história de Robson Cruzoé, tem alguns desses animais, né? Tem o macaco, tem o papagaio também. E olha só a bagunça que a irmã dele está fazendo, né? E ele fala, né? O livro fala que o livro é um esconderijo de tranquilidade. Olha só. E aqui a irmãzinha bagunçando, chateando ele. E ele lendo. Aqui a aventura, ó. Que você vive uma aventura sem sair do lugar, né? Olha só que legal. Então, esse livro é bem bacana para a gente refletir sobre isso. Então, ele está aqui, ó. A Pro tem esse livro aqui para mostrar para vocês. Tem esse livro aqui. Outro livro que a gente vai ler em outra aula também, ó. E é, tem praticamente as mesmas características que esse livro que a Pro leu para vocês, né? Um livro para crianças. Tem imagens, desenhos, né? Tem essa parte lúdica, né? Para a criança se divertir, imaginar, né? Viajar. E também tem livros para adultos que não têm imagens, né? Olha só. Quer dizer, alguns livros têm algumas imagens, né? Algumas fotos de ilustração, né? Mas, geralmente, livro de adulto, ó como é, ó. Esse livro é da Pro. Não tem imagem nenhuma, né? Mas a Pro consegue. Aqui é um livro que foi feito para a gente estudar, né? Para os adultos estudarem sobre algum tema. Diferente desses livros que a Pro lê na leitura de leite, né? Que são livros feitos para a gente imaginar, para a gente viajar, né? Entrar no mundo da imaginação, né? É um livro voltado para o público infantil, né? Então, tem diferenças de um livro de adultos, né? E um livro para crianças. Até a grossura do livro da Pro. Olha só quantas páginas tem. Esses aqui que a Pro leu para você, ó. Quantas páginas. Deixa eu ver. Ele é até um livro grandinho, né? Se comparado com outros. São livros de crianças que tem até bastante folhas. Deixa eu ver. Não tem a numeração. Deixa eu ver aqui na capa. Aqui, às vezes, tem essa informação na capa, tá? Uma dica que é a Pro dar para vocês. Ele tem... Não tem informando, não. Mas eu acredito que ele tem umas 25, 22 páginas. Já esse livro aqui da Pro, que é mais grossinho. Ele tem crianças, 279 páginas. Olha só. E todo assim, ó. Sem... Olha, tem gráficos. Leitura de adulto, né? Olha as letrinhas miudinhas. Que a gente tem que ler, né? Mas é isso. A leitura, né? Faz isso com a gente. A gente consegue viajar no mundo aí da imaginação e da leitura. Mesmo com esse tipo de livro. Sabia disso? Então, vamos voltar para a nossa aula. Quer dizer, a gente está na aula, né? A Pro vai voltar para o slide da aula. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui o slide. Então, o nome da nossa aula, né? Como a Pro já falou com vocês, é qual é o texto. E como eu disse para vocês, a gente vai agora fazer aquele exercício de mostrar para vocês algumas imagens. E vocês vão aí pensar em casa, né? Que tipo de texto é esse, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro que a Pro está mostrando aqui para vocês. A aula mostra dois. Me digam aí, que tipo de texto é esse que a Pro está mostrando? Olha só. Os Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho. Lembram da aula desses personagens aí? Então, nessa aula, a gente estava falando sobre os contos, né? Então, nós vimos as características do conto, né? Geralmente tem uma moral na história, né? A dos Três Porquinhos, nós vimos que a gente aprende a não ter preguiça para fazer as coisas, né? Fazer com capricho o que precisa ser feito. Não adianta fazer de qualquer forma, porque senão vai acabar. Ou precisamos refazer, né? Ou não dando certo, que foi o caso dos porquinhos que fizeram os casos aí de madeira e de palha, né? E o porquinho, o prático, né? Ele fez de tijolos e a casa resistiu a quem? Ao lobo mau, né? E na Chapeuzinho Vermelho, a gente também vê a presença do lobo mau. E também tem uma moral na história, né? Que é para a Chapeuzinho não obedecer a mãe dela, né? Não foi pelo caminho que a mãe falou, né? Parou para conversar com estranhos e a mãe dela tinha falado para não fazer isso. Então, uma das características do conto é esse, né? Tem uma moral no final da história, né? Geralmente começa com era uma vez, né? E aí termina com felizes para sempre, né? Então, geralmente o conto tem essa estrutura. Vocês lembram? Lembra aí de outros contos que a gente estudou? Quem lembra? A gente viu, né? Os contos, naquela aula de contos, nós vimos o conto da Cinderela, os contos clássicos, né? Da Cinderela, da Gata Borralheira, Branca de Neve, né? São contos também e são conhecidos como contos clássicos, tá certo? Vamos ver outro tipo de texto. Esse aqui, quem lembra? Ó, o Saci Pererê e a Iara, quem lembra? São, ó, nós vimos que são as lendas, né? E essas aí, nesse caso, são lendas do nosso folclore, lendas do folclore brasileiro, né? E nós aprendemos sobre o Saci Pererê, nós vimos aí a história dele, né? Que, em alguns lugares do Brasil, ele é visto como alguém que apronta todas, né? Um mal criado, sapeca. Em outras regiões do país, ele é visto como alguém que protege a natureza, né? Que cuida dos animais, né? Um amigo da natureza e do meio ambiente. E a Iara, né? Também a gente viu que é uma sereia, também que protege as águas, que protege também, que também protege a natureza, e que ela, né, encanta os navegadores aí, encanta aí as pessoas que entram na floresta, né? Fica a beira do rio aí, ela encanta com a sua beleza, né? E seu canto. O Saci Pererê ainda tem, ó, a característica de usar o cachimbo, né? De pular no pé só. E ele se movimenta pela floresta, né? Com redimuinho. Então, nós vimos essas lendas, nós vimos a Profalo de outras, né? Por exemplo, a do boi tatá, que não é um boi, é uma cobra que tem um fogo na cabeça, né? A do curupira, a da mula sem cabeça, a do buba meu boi, né? E do negrinho do pastoreio, né? Então, a gente foi vendo várias lendas aí do folclore brasileiro. Também são lendas, né? Que trazem elementos da nossa cultura, né? A cultura do povo brasileiro, que foi formado aí, né? Tanto pelos povos africanos, que foram trazidos, né? Escravizados aqui para o Brasil. O povo europeu também trouxe algumas contribuições. E o povo indígena, né? Que também contribuiu para a construção da cultura do nosso país. Então, vamos ver outro tipo de texto agora? Olha só essa senhora aí. Vocês conhecem ela? Até coloquei aqui o nome pra ajudar vocês. É a Ruth Rocha. Quem lembra dela? Olha só. Nós vimos também, a prova apresentou pra vocês o Vinícius de Moraes, né? Que é o autor daquelas... Aqueles poemas que se tornaram músicas, né? Como a casa. Aquela era uma casa muito engraçada. Foi ele que fez, né? Ele também fez aquele do... A foca. Quer ver a foca ficar feliz? É pôr uma bola nos seus narizes. Então, Vinícius de Moraes ele fez. E a Pro trouxe alguns poemas e algumas músicas, né? De Vinícius de Moraes. E a Ruth Rocha, né? A Pro leu vários livros aqui de Marcelo, né? Ela é autora dos livros de Marcelo. Todos aqueles que a Pro leu a história de Marcelo, a rua do Marcelo, os amigos do Marcelo, o bairro do Marcelo, a escola do Marcelo. A Pro leu várias histórias aí que foram escritas por Ruth Rocha. Além deles dois, a Prá também trouxe alguns livros dessa autora, que foi Ângela Lago. E aí a Pro falou um pouco da vida deles, né? A Pro teve uma aula que antes, quando a Pro trouxe a primeira vez, né? Que eu trazia um livro, um poema, a Pro sempre começava a aula falando um pouco desses autores. E vocês sabem qual é o tipo de texto, né? Que a gente usa pra falar sobre alguém, né? Por exemplo, se eu, né? Fosse... Aí quando eu estiver bem velhinha e eu quiser escrever um livro sobre a minha vida, né? Vai ser um livro biográfico, né? Porque eu vou falar da minha vida. Então quando a Pro trouxe aqui, né? Falando da vida de Vinícius de Moraes, quem foi ele? Onde foi que ele nasceu? Quando ele morreu? Quando eu falei também de Ângela Lago e de Ruth Rocha, eu estava usando o texto, ó, biográfico, né? Eu estava falando das biografias deles. Lembram que a Pro fez isso? Eu fiz com outros autores também, né? E aí quando, toda vez que você for falar sobre a vida de alguém, né? Onde foi que a pessoa nasceu? O que foi que a pessoa fez de importante? Você está falando a biografia dela. E a gente viu isso aqui na aula. Ó, lá nas aulas, bem lá no início do ano letivo de 2021. Vamos ver outro tipo de texto. Olha só. O leão e o rato. Quem lembra dessa aula? Qual o tipo de texto que a gente trabalhou essas histórias, né? A tartaruga e a lebre. Quem lembra? Alguém lembra aí? Olha só. São fábulas, né? Que também são histórias, né? Que geralmente a gente não vê, né? É uma característica da fábula, né? Ela é contada por... Os animais, né? Eles representam situações, emoções, né? Dos seres humanos. Então é como se os animais, né? Eles adquirissem vida, né? Como se eles fossem de fato seres humanos. Então aqui a gente viu a história do leão e do rato, né? Que o leão queria comer o rato e o rato pediu, por favor, não me coma. Eu vou lhe ajudar. Eu faço tudo o que você precisar. E o leão todo, dono de Cid, disse... Como é que eu, o rei da floresta, vou precisar da ajuda de um ratinho pequenininho? E aí no final da história a gente viu o que aconteceu, né? O leão foi preso por uma rede de um caçador. E quem foi que ajudou ele? O ratinho que roeu ali toda a rede. Então a gente viu que essa história também, né? Assim como o conto, a fábula, as características dela são essas, né? Ser contada por animais, os animais terem emoções humanas e ter uma moral da história no final. Então aqui nessa história, né? A moral dela é que você pode ser pequenininho como um ratinho, mas você tem uma importância enorme, né? Para todo mundo aí à sua volta, né? E mesmo você sendo um grandão aí, fortão, você em algum momento vai precisar da ajuda de alguém. E esse alguém pode ser pequenininho, né? Então a gente viu essa história, essa fábula. Vimos também a fábula da tartaruga e da lebre, né? Que a Pró falou aí rapidamente para vocês. E vocês aí já devem conhecer essa fábula, né? É uma fábula bem famosa, que aparece aí em desenhos animados, né? Na televisão. É bem contada essa fábula, que também nos ensina algo. Tem uma moral no final dessa história, né? Em que, por exemplo, a gente vê as características desses animais, né? O coelho é forte, é veloz, né? Ele corre rápido. E a tartaruga, a lebre, né? A coelha é a lebre. A tartaruga, ela é lenta, né? Devagarzinha. E aí a moral da história é que a lebre, né? O coelho para na corrida para descansar e quem ganha é a lebre, né? Então devagar, ó, se vai ao longe, né? Então não precisa a gente correr, né? A gente, mesmo devagarzinho, né? Cada um no seu tempo consegue aprender, consegue chegar no seu objetivo. Precisa ser todo mundo veloz, nem todo mundo devagar. Então esse foi um tipo de texto que a gente trabalhou também ao longo desse ano. E esse tipo de texto aqui, quem lembra? Olha só, né? São os tipos de correspondências aí, né? Então a gente viu cartão postal, né? Vocês lembram que a Pró falou que geralmente na frente tem uma imagem de um local, né? Do cartão postal de uma cidade, de um país, né? E no outro lado é um espaço em que a gente usa para enviar uma mensagem para alguém, né? E aqui nessa região a gente coloca o selo, coloca a mensagem, né? E o CEP de quem vai receber aquele cartão postal. Nós vimos também, né? A carta, a estrutura de uma carta, como escrever. E aí a gente escreveu aqui uma carta, não foi para a secretária nascida, não foi? Quem lembra? Pois é, a gente fez a carta. E você fez uma carta aí também? A gente viu, né? Como preencher um envelope, né? O que é que tem que ter no corpo de uma carta, né? Como é que eu começo uma carta? Como é que eu termino? Será que eu começo uma carta já falando? Olha, eu quero viver em tal lugar. Ah, é assim? Não, né? Tem uma estrutura para escrever uma carta. Nós fizemos, olha só, cartões aqui. Quem lembra aí? Cartões de Natal, nós fizemos, não foi? A gente fez aquelas árvores. E aí você, em casa também, a gente, a Paula ensinou como você poderia confeccionar e preencher um cartão de Natal. Ou um cartão de aniversário, cartões aí de felicitação. Nós vimos os tipos de cartões também. Olha só quanta coisa a gente aprendeu, gente. Ainda falando em correspondências, nós vimos esse tipo de texto. Quem lembra que tipo de texto é esse? Que a Pro mostrou, olha, isso aqui que é famoso. Quem lembra, olha, senhores pais, amanhã não vai ter aula porque pode ser feriado. Assinado, tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Então, nessa aula, a gente viu a estrutura dos bilhetes. O que tem que ter no bilhete? Como é que começa? Como é que termina? A gente viu que todo bilhete tem que vir assinado, tem que ter a data, tem que ter a saudação. Então, a Pro também fez aqui bilhetes com vocês, né? Muita coisa, né, gente, que a gente aprendeu, mas não para por aí, não. Olha só. Quem lembra como é o nome desse tipo de texto aí? A Pro usa tanto esse tipo de texto que vocês nem imaginam. As Pro, na verdade, sua Pro e da escola também usa, que é uma beleza. Então, ó, esse tipo de texto é o e-mail, né, que é um tipo de carta, né, uma correspondência, só que virtual, né? Então, a gente não manda pelo correio, né, como a carta, como cartão postal. No e-mail, a gente manda, né, pelo e-mail, pelo computador, pelo celular, né? Hoje em dia, a gente já manda pelo celular e-mails, né? Diferente lá da carta e do cartão postal. E tem aqui, ó, uma coisa que a Pro não falou para vocês, o bilhete, o bilhete, o bilhete a gente não manda, deixa eu ver se tem aqui outro, não. É isso mesmo. O bilhete, o cartão a gente manda pelo correio, mas o bilhete a gente não manda pelo correio, né? A gente geralmente deixa na mesa para aquela pessoa receber, na geladeira, né? A gente tem uma proximidade com a pessoa, né? Diferente da carta, do cartão postal e do cartão. A gente pode dar o cartão em mãos, né? Mas tem gente que manda o cartão pelo correio. E aí a gente viu também esse tipo de texto. Quem lembra? Olha só! Aqui a Pro trouxe um personagem que é bem conhecido aí pela criançada, né? Que é a turma da Mônica. E aqui a Pro trouxe as onomatopeias. Eita, que nome grande é, né? Mas a gente falou bastante esse nome aqui, né? Quando a gente estudou sobre as histórias em quadrinhos. Então nós vimos como é a estrutura de uma história em quadrinhos, né? Ela não vem em texto corrido como a Pro Viva, como vocês viram no livro. Ela é dividida em quadrinhos, né? A fala dos personagens aparece dentro de balões, né? E aí tem um balão para cada tipo de fala. E além disso, tem essas onomatopeias, que são os sons do ambiente. Os sons do que os personagens estão fazendo. Então aqui, ó. Smash! Bem! Boom! Então são os barulhos que vão acontecendo na história. Para que a gente consiga usar a imaginação e entrar lá. Como se a gente estivesse dentro da história, né? Olha que legal! Então, a gente aprendeu bastante. A gente viu a turma do Chachado, né? Vimos Chico Bento. A Pro mostrou aí tirinhas, né? Que hoje em dia estão famosas aí. A Pro mostrou aquela do Escola dos Passarinhos, né? Que é bem divertida. E são tirinhas feitas para professoras, né? Professoras e professores. Vamos ver outro tipo de texto que a gente aprendeu. Quem lembra? Olha só. Ou isto ou aquilo. A casa e seu dono. Esse aqui é a casa e seu dono, de Elias José. E esse aqui, ou isto ou aquilo, de Cecília Meirelles. Que lembra que tipo de texto é esse? Esse aqui, ou isto ou aquilo, é aquele que fala, né? Não sei se compro doce ou guardo dinheiro, né? Não sei se visto a luva, se calço a luva ou se coloco o anel, né? E aí fica. Não sei, não consegui decidir finalmente se é isto ou aquilo, né? E a casa e seu dono é aquela que... Que mora na casa de telha, né? É a abelha que mora na casa elegante, é o elefante. Que lindo dela, né? São poemas, né? E nós vimos aí vários poemas, desde o início das aulas até agora. A gente tem visto poemas, né? O tempo todo a Pró, nas aulas de linguagem, a Pró tem tentado trazer poemas para vocês, né? Que é um tipo de texto muito, além de divertido, interessante, né? Nos emociona muitas vezes. É um tipo de texto que a gente usa para alfabetizar as crianças, porque é um texto curto, né? E que as crianças conseguem aprender de cor e conseguem reescrever de cor aquele texto. Tá certo? Vamos ver outros? Olha só esse aqui. Quem lembra? E a gente fez bastante, não foi? Nós fizemos muitas receitas. Quem lembra? Aí a Pró trouxe aqui só para ilustrar, né? Um bolo de milho da Anuninho Caseiro. Mas a gente fez algumas receitas aqui. A gente fez massinha de modelar. Nós fizemos bolinho de arroz. Fizemos cuscuz. Quem lembra? Pois é, né? E a receita é um tipo de texto. Exatamente. E aí ela se divide em partes, em algumas partes, né? Na parte de ingredientes, o modo de preparo, né? E aí vem dizendo como é que você vai fazer o passo a passo, né? Aqui, por exemplo, os ingredientes e como fazer. Nesse aqui só tem os ingredientes, né? E aí a gente usou aqui as imagens para ilustrar, né? Então tem diversos tipos aí de receitas na internet. Receita de comida, receita de massinha, como a gente viu, né? Que não é uma comida. Mas a gente faz a partir de uma receita, igual o slime. A gente também faz seguindo uma receita, tá bom? Vamos ver outro tipo. Olha só esse aqui. A canoa virou. Eu trouxe esse aqui, ó. Esse texto para vocês. A canoa virou. E essa aqui, ó, canção para a falda e flora. As duas de palavra cantada, né? Porque vocês já viram aí que a Pro ama esse grupo, né? Sou apaixonada por palavra cantada. E esse tipo de texto é o... São as músicas, né? Também é um tipo de texto que a gente usa nesse processo aí de alfabetização. A Pro gosta bastante. Porque é um tipo de texto que alcança vocês, né? A gente ouve e aprende de cor, né? Também se emociona, né? E é um texto muito legal para a gente trabalhar. Vocês lembram delas? E a Pro trabalhou outras tantas, né? Quem lembra dessas duas aí? Tinha mais, mas a Pro só colocou essas. Olha só. Hoje é domingo. Foi uma que a gente trabalhou recentemente. E essa aqui, ó. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro. O sapo batendo o papo e o papo soltando o vento. Quem lembra que tipo de texto é esse? São as parlendas, né? Que são aquele tipo de texto que a gente vai rimando, né? Tem uma sonoridade, né? Que a gente fala como se estivesse cantando algumas delas, né? E diverte também, né? Tem algumas... Algumas tem o tipo como se fosse um trava-línguas, né? E a gente, às vezes, atrapalha, né? Na hora da leitura. E também é um tipo de texto que a gente usou bastante aqui em nossas aulas. Deixa eu mostrar aqui outro. Olha quem lembra o que é o que é. Olha as adivinhas. A gente trabalhou bastante adivinhas aqui. Lembram? Se lembram que a gente... A Pro fez vários desafios aqui para você adivinhar o que é o que é. A gente viu a estrutura delas. Deixa eu ver outro. Quem lembra esse aqui? Ó! Os diários, né? A Pro mostrou para vocês tipos de diário. Como fazer um diário, né? As características dele. Olha que legal. E essa aqui? Olha só. Chega de cheiro de cera suja. Eita! Um tigre, dois tigres, três tigres. Olha só. Qual é o nome desse tipo de texto? Ó! Trava-línguas. Porque, como o nome já diz, né? A língua embola, igual aqui, a foto desse menino. A gente trabalhou bastante as trava-línguas. Quem lembra? A Pro trouxe aqui um jogo, mas era um jogo só para a gente, com essas imagens, né? Para a gente revisar aqui o que a gente estava falando. Mas não vai dar tempo de a gente fazer. Mas não se pode... Não fiquem tristes, não. Porque vai ter, nas próximas aulas, muita diversão aí para a gente fazer juntos, tá certo? Então é isso. Olha só. A Pro fez a retrospectiva do primeiro ano, né? Do que a gente aprendeu na disciplina de linguagem, né? Claro que a gente aprendeu diversas outras coisas, né? Tem muita coisa ali que a Pro não conseguiu colocar no slide. E eu tenho certeza aí que vocês aprenderam bastante coisa. Mas a Pro fez aí só para a gente resgatar, né? Vocês relembrarem tudo o que a gente aprendeu. E se por acaso você ficou com dúvida em algum desses conteúdos, né? Você pode ir lá no YouTube e tem lá todas as aulas que a gente estudou. E você pode rever alguma dessas aulas, tá bom? Tem o nomezinho lá. E aí você pode procurar aquela aula que você ficou com saudade, que você quer revisar. Certo, gente? Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. E nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.